1, 2, 3, 4 Deus está aqui nesse momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar o ser Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos Ele é o amor da fé Do princípio ao fim De todos os seus momentos E ainda se vier Noites trazem soleiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier E ainda se vier O mundo pode até O mundo pode até O mundo pode até O mundo pode até